Olá galera, Leandro aqui, LX Games pessoal, como montar a build Malenia? Primeiramente, tem que ter derrotado ela duas vezes, chegar aqui na Senhora dos Dedos, antes de iniciar a NG+, receber o poder da lembrança, e na lembrança de Malenia, pegar a espada com a lembrança, e a magia com outra lembrança, lembrando que tem que ter matado duas vezes, beleza? Aí depois você vai de novo aqui receber equipamento dos campeões, isso antes de iniciar a NG+, e o set de Malenia vai estar aqui disponível para você comprar, falou? Comprando o set, a espada e a magia, vai ficar faltando só esse equipamento aqui galera, o selo da Tevere, que faz com que você possa usar a magia de Malenia, falou? Então vamos lá, lhe mostrar onde é que você consegue esse selo, você vai ter que ter chegado aqui na mansão vulcânica, chegando aqui na mansão vulcânica, você vai conversar com essa mulher, ela vai lhe entregar a chave, você vai vir para a esquerda, entrar nesse primeiro carto, a passagem secreta aqui, derrota esses inimigos, desce pela escada, vai ter um inimigo bem chato aqui, se quiser passar correndo, beleza, se não matar ele, que boas, vem por aqui, vai sair aqui nessa localidade, sai pela porta, só vim por aqui, na tranquilidade, vem para cá, cai aqui, mata esse bichão aí, e o item vai estar aqui, o selo da Tevere 1, falou? bom, depois disso, eu vou vir aqui para demonstrar para vocês, porque aqui é mais sossegado, vamos ver os equipamentos, vamos ver os equipamentos, a espada você precisa no mínimo de 16 de força, 48 de destreza, o selo da Tevere você precisa no mínimo de 40 de fé, né, e a magia você precisa de 35 de fé, vou mostrar para vocês minha build aqui, eu estou com 40 de fé, 38 de arcano, 64 de destreza e 34 de força, como você só falou, caso você não tem os atributos e não queira upar o item de fé, que provavelmente é o que vocês estarão necessitando aí, depois de ter zerado duas vezes, chega aqui, enrenala e redimensiona seus pontos e monta de acordo os equipamentos, fiquem aí com a demonstração da build em ação, vou ficando por aqui, aquele abraço, falou, valeu! e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri